E falando em reajuste, o que também já está mais caro é o preço do pão francês. O aumento foi em média de 10% e a repórter Priscila Andrade conta o que vem deixando essa delícia do dia a dia do brasileiro mais salgada pro bolso. Ah, o pãozinho francês, quem te conhece que te compre, e compre muito. Quantos pãezinhos você vai comprar hoje? Cinco. Então já vai dar pro lanche, já vai dar pra janta também ou não? Não, só na parte da tarde. A gente gosta de consumir, né? É uma coisa que a gente gosta. E quentinho então? Sim. Mas esse pão anda com um preço salgado? De uns tempos pra cá, além do sal, da água, do óleo e da farinha, tem um outro ingrediente bem menos digestivo adicionado à receita do bom e velho pão francês. O sobe e desce do dólar. Mexeu lá, mexe com tudo, né? Sobe energia, gás, combustível, tudo é uma corrente, né? Há 40 anos, seu Osmar trabalha fazendo pão. E foi assim que ele virou dono do próprio negócio. Sempre que há uma oscilação no mercado, ele tenta de tudo. Corta daqui, dali, mas desta vez não conseguiu manter o preço antigo. Hoje o quilo do pãozinho de R$ 10,50 passou a R$ 10,90. Realmente tentou segurar, mas não dá mesmo, porque tem as despesas diárias, né? Com tudo, despesas, com imposto, funcionários, energia, e tudo teve alta, não teve como segurar. Nesta outra padaria em Araçatuba, o que não falta é opção. Doces, salgados, mas o espaço do pão está ali, em destaque. Seu Pedro, há 29 anos, começou o negócio e conquistou clientela fiel. A padaria vende muito mais. Em compensação, tem um gasto gigante. Por mês, com luz, água e funcionários, o gasto chega a R$ 90 mil. E, por enquanto, ele está segurando as pontas. Eu tive que me reestruturar, fazer uma engenharia a respeito de preços e ver o que era interessante para a padaria de uma maneira geral. E o mais interessante é ter o pão francês com preço atrativo, para que eu traga esse consumidor à padaria e, com isso, consigo fazer uma venda agregada melhor do que está acontecendo. De acordo com o economista, esse aumento no preço de um dos alimentos mais presentes na mesa do brasileiro se deve à crise cambial. O Brasil é um importador de trigo. A gente não produz trigo aqui no Brasil. E o preço do dólar tem variado muito nesses últimos anos. E a gente tem uma depreciação da taxa cambial. Ou seja, a gente precisa de mais reais para poder comprar um dólar. E, por ser importado, o preço é cotado em dólares. Então, ele chega aqui com um preço mais alto. Então, se houve uma variação no dólar com a depreciação da nossa taxa cambial, o preço da tonelada do trigo acaba ficando bem mais caro. Mas calma, olha aí uma dica boa para economizar sem deixar de saborear o pãozinho. O que a gente pode fazer é evitar deixar o pão amanhecido. Ou seja, você compra aquilo que realmente você vai precisar. Então, às vezes, a pessoa compra uma quantidade de pão, no dia seguinte o pão está duro, aí joga fora. Isso é uma mania que nós temos. Então, compra aquilo que realmente vai precisar. Então, você economiza tanto de manhã, economiza tarde também. Então, você vai precisar.